Bom dia, comunidade de Coropá. Nesta manhã, estamos reunidos aqui para poder fazer o resumo da sessão da Câmara de Vereadores do dia 4 de novembro de 2019. Nesta noite, nós tivemos a leitura da matéria do Legislativo, que trata do projeto de lei ordinário número 8, da autoria de todos os vereadores, com a matéria castrada, bem a cuidar, um projeto-lei que está sendo estudado na Câmara, que vai para as comissões nesta semana e que deverá receber a sanção do prefeito municipal após esta aprovação na Câmara e que vai dar um poder para que o município possa trabalhar com clínicas veterinárias que possam castrar e cuidar dos nossos animaizinhos que muitas vezes se encontram abandonados e se tornando, inclusive, um caso de saúde pública no município. Além desta matéria, nós tivemos a indicação do Adalberto Maia, que trata sobre a solicitação de limpeza e manutenção dos serviços na passagem de nível. E, além desta indicação do Adalberto, tivemos ainda a indicação também do vereador Cid, que é a indicação do troca de boca de lobo e de tubulação na frente da sociedade Águia Dourada, que quando chove, como aconteceu no domingo, a sociedade estava comemorando seus 30 anos de aniversário. Parabéns à sociedade por esta data. Nós tivemos, naquele momento, uma chuva forte e as pessoas tiveram que tirar a água e evitar para que a água entrasse adentro do salão. Matéria importante no dia de ontem também, nós tivemos no pequeno expediente o ex-prefeito Ernesto Felipe Blunk, que foi aluno, foi colega da Dona Azélia, da professora Azélia, e falou durante os 15 minutos do pequeno expediente sobre a vida da Dona Azélia em Corupá. É uma educadora por excelência e sobre a homenagem que foi prestada pela Câmara e pela votação que aconteceu no dia de ontem, denominando o CI do Blunkland como Centro de Educação Infantil Professora Azélia Osório Evaldi. Esta professora fez um magnífico trabalho em Corupá, já teve o título de cidadão honorário aprovado em outra época e, neste momento, o nome dela passa a fazer parte da educação no município de Corupá, uma vez que seu nome vai estar na fachada do prédio da educação infantil no bairro Blunkland. Além disto, citar que todos os vereadores estiveram presentes que foi uma sessão tranquila, com bastante maturidade política. Os vereadores que fizeram uso da palavra foi o vereador Felipe, vereador Cid, vereador Lairton, vereador Wilson, vereador Amara e vereadora Laor. Todos estes vereadores fizeram uso da tribuna livre. Sendo importante destaque, a vereadora Amara Silvia acabou na sessão de ontem, dia 4, se despedindo, pois ocupou por 30 dias o lugar deixado da vereadora Andressa, que está em licença maternidade. E, para a próxima sessão, devemos ter um outro suplente do partido do PP para assumir esta vaga. Além disso dizer que, no grande expediente, nas falas dos vereadores, ficou evidenciado, através do vereador Felipe, a questão do pessoal que trabalha na Escolinha Gold Placa, que teve uma peneira com a Escolinha do Grêmio, na qual três jovens foram selecionados pela Escolinha do Grêmio Futebol Porto Alegrense. É importante destaque ainda, ele deu na sua fala sobre o cuidar dos animais que nós temos na nossa cidade, cachorros, gatos, que sofrem por abandono ou por maus tratos. Importante ainda destacar que, na fala dele, ele também fez uso, o vereador Felipe, e colocou para a população a questão do trabalho que vem acontecendo sobre a colocação de placas e demarcação de estacionamento na cidade do Corupá. Na fala do vereador Cid, ele fez destaque, então, a indicação que foi apresentada e sobre as diversas sociedades que nós temos em Corupá, todas elas ainda em funcionamento e com longos anos de trabalho comunitário, e promovendo uma possível homenagem, congregando todas essas diretorias para uma homenagem só, uma vez que no próximo dia 14 nós teremos uma homenagem no bairro 15, na Sociedade 15, pelos 70 anos da sociedade. Então, assim, estaríamos contemplando todas as sociedades que fazem um magnífico trabalho na nossa cidade. Na sequência, o vereador Leipton fez uso da tribuna e seu principal destaque foi aos 120 anos da paróquia evangélica luterana de Corupá. Hoje, dia 5 de novembro, parabéns à paróquia. Nosso respeito, nossa admiração, nossa gratidão pelo belíssimo trabalho. Parabéns ao pastor Adenor Zakam, que está à frente desta comunidade. Mais uma vez, é um exemplo a ser seguido juntamente com a instituição que não preza só pelos cultos e pela parte da oração, mas também investe sua atenção na educação de jovens e crianças. Está aí o Anitta Garibaldi como prova deste tempo que vem trabalhando com a educação de jovens e crianças. Na sequência, o vereador Wilson trouxe para a tribuna, além dos demais questionamentos, uma emenda parlamentar impositiva do deputado Carlos Chudini, enquanto deputado estadual ainda, 280 mil, que vem para a compra de uma máquina, para a compra de um carro com 18 lugares, se não me falha a memória, com a possibilidade de poderem usufruir pessoas que tenham alguma especialidade, ou pessoas que sejam cadeirantes ou outra situação, que tenham limitações para o transporte. Este carro virá para ser destinado à saúde, mais um outro carro normal de uso comum também para a saúde, completando os 280 mil. Verba esta impositiva, que vem através do deputado Carlos Chudini, enquanto ainda deputado estadual. Para este ano legislativo do deputado federal Carlos Chudini, nós temos os 500 mil que deverão estar entrando na prefeitura, precisando apenas verificar se o cadastro no Poder Executivo está ok, porque até o final deste ano, estes 500 mil deverão estar nos cofres da prefeitura, e o objetivo disto era, inicialmente, fazer a pavimentação no Parque Industrial Anobom. Mas como as indústrias estão já em negociação com o Executivo, também ficou definido em reunião, que este recurso poderia ser utilizado nas ruas Guilherme Melcher e Valdemar Weidner. Na sequência, nós tivemos ainda a fala da Mara, que usou da tribuna para dizer o desafio que é ser vereador, e se despediu e agradeceu pela acolhida que teve na casa. O vereador Alaor, na sequência, assume a tribuna e faz também a questão, comenta bastante sobre a solidariedade que os vereadores em Corupá têm para com a comunidade. E aí, o Laílton, estou reforçando que o Poder Legislativo está fazendo a sua parte no município de Corupá e os vereadores, cada qual está, sim, comprometido com a sociedade de Corupá. O vereador Alaor, na pessoa do Alaor, está trabalhando juntamente com todos os vereadores numa grande ação entre amigos, que é a busca por solidarizarmos junto e fazer algo para amenizar as dificuldades encontradas pelos servidores do PA que trabalham e que acolhem nossa população e que tiveram um período sem salário para que possam sustentar e dar um pouco de dignidade à sua própria família. Então, a esta ação que o Alaor veio à tribuna, pedir para a comunidade também toda colaborar com este trabalho, com este trabalho que vem sendo realizado também em parceria com a CIAC e com os voluntários aí em busca de vender esta rifa, esta ação entre amigos para que estas pessoas possam ter algum valor para pagar suas despesas mensais. É justo, é digno, uma vez que estes profissionais também abraçaram a comunidade de Corupá. Ainda destacar que na conversa do vereador Wilson, na tribuna ele fez menção ao convite do Chave 13 que tem programação este final de semana na Igreja São Pedro e São Paulo. Então, o convite está para as festividades neste final de semana na Igreja São Pedro e São Paulo. A comunidade está convidada e ainda fazer mais uma menção na fala do professor Laíto na tribuna. Cita e dá ênfase e parabeniza a matéria do Corupáense no que trata o assunto Maruim, no controlador bioativo de combate ao Maruim. Uma matéria bem explicativa, a qual também foi partilhada pelo Face da Câmara e a gente solicita que a população faça a leitura deste material e compartilhe nas redes sociais para que maior número de pessoas possa ter acesso. Pois as palavras que estão neste jornal é uma entrevista propriamente dita com o pesquisador que está à frente deste programa. A sessão ocorreu normalmente, foi uma sessão até demorada, pois muitos vereadores fizeram uso da tribuna e as matérias em pauta são de significado e de muita relevância para a nossa comunidade. Seria isso, novamente. Obrigado por ouvir e uma boa semana a todos.